E aí, o que você vai fazer? E aí, eu estou deixando você Que para você é o que eu sinto Você nem se importa Quando o celular toca você sai Sem me dizer aonde vai Deixa o meu orgulho no chão É abusiva a nossa relação Minha autoestima nas suas mãos Quando chega eu pergunto aonde foi Com palavras sutil me responde de costas Carinho de você só tenho quando você quer Me ignora, esquece que sou sua mulher Me cansei desse abuso emocional Desta vez você não vai conseguir me prender Relação tóxica, meu coração está apanhando Apanhando todos os dias de você Quando eu sair por essa porta me esqueça Não me traga para essa teia Mas não quero esquecer o que vivi Desta relação Desta relação Desta vez você não vai conseguir Me prender Me prender Relação tóxica, meu coração está apanhando Todos os dias de você Quando eu sair por essa porta me esqueça Não me traga para essa teia Mas não quero esquecer o que vivi Desta relação Não me traga para essa teia 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 Mas não me traga para essa teia